Não brigue com o atendimento da tua agência, não brigue com o atendimento da tua empresa. É muito importante ter um atendimento eficaz. E se ele não está funcionando direito, talvez a culpa seja tua, que não está orientando da maneira certa. Eu sou o Gabriel Suminski, publicitário, designer gráfico e empreendedor já há 17 anos. Eu venho aqui toda semana contar um pouco das histórias que acontecem no dia a dia quem está lidando com clientes. Quem trabalha na área de comunicação, de projetos e principalmente em agências de propaganda sabe que tem o setor de atendimento. E tem muita gente que briga com o setor de atendimento. Por que não passa o briefing direito? Por que não está certo? Já vi casos de o cliente não passar as informações corretas, depois a pessoa acha que é problema do atendimento. Já vi casos que o cliente passa a informação correta, o atendimento passa o briefing correto e o pessoal que vai montar o projeto não entende bem e não monta. Eu sempre acho importante eu ter muita conversa antes de iniciar um projeto. Isso com todas as áreas. E o atendimento é uma delas. Quanto mais conversa antes, menos problemas tem durante o projeto. Então se tu recebe um briefing do atendimento e tu acha que esse briefing não está adequado, não começa a fazer o projeto. Se tu tem dúvidas, não começa a fazer o projeto. Pergunta para o atendimento. Olha, isso aqui está certo? É assim mesmo? O que o cliente quis dizer com isso? Quais são as referências que o cliente... Qual é o objetivo do cliente? Enfim, conversa com o atendimento, pergunta, tira as dúvidas. Porque aí o atendimento vai perceber que de repente não está completo aquele briefing e vai tirar essas dúvidas com o cliente e vai trazer um briefing mais completo. Ou não. Ou ele vai... Não, realmente ele vai botar... É isso mesmo. É assim mesmo. E botar as tuas dúvidas. Quanto mais tu conversar antes, mais vai fazer com que o projeto flua e menos alterações vão ocorrer. Se tu simplesmente pegar o briefing de qualquer maneira, criar o projeto, devolver, ele vai voltar e vai ir e vai voltar muitas vezes. Então, tenha bastante conversa com o atendimento antes. O atendimento tem que estar sempre em constante conversa com a criação para poder ter projetos adequados da mesma maneira que o atendimento tem que estar em constante conversa com o cliente. A gente incentiva o atendimento a procurar o cliente, tirar mais dúvidas, a ter mais reuniões. Quanto mais vocês tiverem esse tipo de conversa, menos vai ter esse vai e volta e mais os projetos vão sair de maneira adequada. Certo? Eu espero ter ajudado um pouquinho nessa relação atendimento-criação cliente. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me conta como é a relação com o atendimento da tua empresa. Se funciona bem. Se os projetos fluem direitinho. Se tem muitos problemas. Tem alguma dúvida? Quer alguma dica de como resolver isso? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho e ficar ligado no canal que está cheio de conteúdo diário. Certo? Valeu! Até mais!